Meu nome é Erika e hoje nós vamos pintar uma banana Preenchi a banana com diluente Preenchi toda ela com diluente Agora eu vou fazer essa parte aqui mais clara Então eu vou pegar aqui um pouquinho do branco e vou preencher com branco Eu tô usando o Pituá 42300 da Condor Mas você pode usar um pincel também, que você se sente mais confortável Então, ó, coloquei aqui o branco E agora eu vou vir com o amarelo-limão Acho que é melhor um pincel mesmo Mas eu vou continuar com esse Pituá Ó, passo por cima do branco Agora eu venho aqui do outro lado, ó, com o amarelo-limão E venho encontrando o branco que eu havia colocado Molho aqui meu Pituá Posso molhar na aquarela Por mais um pouquinho do branco, ó Só um pouquinho Deixo bem homogêneo, ó Mas deixando essa parte aqui do centro mais clara Não vou lavar meu pincel E vou vir aqui com o amarelo-ouro Vou fazer essa parte aqui E venho só preenchendo com o amarelo-ouro Faço esse contorno Se você preferir, usa o pincel É que com o Pituá Eu acho que eu demoro menos Nossa, eu tô vindo com o amarelo-ouro Vai e vem, ó Vai e vem Seguindo o formato da banana Vou pegar aqui um pouquinho do amarelo-limão E só mesclando, ó Só aqui a tinta que tá no Pituá Vou pegar mais um pouquinho do amarelo-limão Um pouquinho do amarelo-limão E venho Forçando aqui essa parte de cima, ó Um pouquinho do amarelo-limão Agora, eu pego um pouquinho do verde kiwi e vou colocar aqui, ó, nessa pontinha e desço. Seca o pituá, dou aqui uma mesclada. Olha o pincel. Eu tô molhando no clareador com água, mas pode ser no aquarela silk também. Eu vou escurecer um pouquinho nessa outra ponta, ó, com amarelo ouro, um pouquinho. Sequei, ó, dou uma mesclada aqui. E agora, com o pincel da série 151, o número zero, eu vou pegar um pouquinho do sépia, olha só, é só um pouquinho mesmo, uma isquinha. E vou aqui, ó, eu vou bater um pouquinho, ó, só batidinhas. Mais um pouquinho do sépia. E faço batidinhas, ó. Vou secar o pincel. E ó, só batendo. Pincel de lado. Agora, vem, ó, puxa um pouquinho. Seco no paninho, pra não ter muita tinta no pincel, ó, porque eu só vou espalhar aqui bem pouca tinta, ó. Nem peguei mais. Pincelzinho de lado, ó. Agora, aqui na outra ponta. Cantinho do pincel, só um pouquinho do sépia. Aqui, ó, faço essa pontinha aqui. Puxa também um pouquinho pra baixo. Seca no paninho, tira no excesso. Em casa no pincel, até mais. É só isso. E aí? Crazy. E aí? Olha só. E olha só, assim nós temos uma banana. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.